O ser humano gosta de se ver como um ser evoluído, portador de uma mente racional. Mas você já deve ter percebido que não é bem assim. Existe algo muito errado com a humanidade. Exemplo 1. Essas pessoas recebem mais do que um professor. Exemplo 2. Essas pessoas recebem mais do que você. Exemplo 3. Essas pessoas recebem. Para não ficar só em política. Exemplo 4. Movimento anti-vacina. 5. Aquecimento global. 6. Acho que você pegou a ideia. Eu e você, seres humanos modernos, somos os últimos da nossa espécie. É estranho pensar nisso, mas há menos de 100 mil anos, a gente dividiu o planeta com outros tipos de humanos. Incluindo os neandertais, que tinham um cérebro maior do que o nosso. O que aconteceu? Por que eles não estão aqui hoje? Não é meio suspeito como eles iam sumindo à medida em que um homo sapiens se espalhava? Bom, a verdade é que ninguém sabe. O que é aceito pela ciência hoje, como a principal causa da extinção desses outros humanos, são os vulcões e as mudanças climáticas. O que a gente sabe, porém, é que o homo sapiens só sobreviveu porque a nossa espécie tinha uma série de habilidades. Entre elas, a capacidade de matar. A violência faz parte da nossa história. Não importa o ângulo que você olhe, não importa a década, o século, o milênio, o ser humano está sempre dando um jeito de derrubar sangue. Isso pode ser explicado por uma série de fatores sociais ou políticos, mas no geral, se a gente seguir o rastro desse sangue, a gente vai acabar sempre no mesmo lugar. O cérebro primata. Nossa mente animal é capaz de coisas incríveis, mas também é extremamente frágil, impulsiva, manipulável. Você não pode confiar totalmente nem naquilo que você vê. Enfim, mais cedo ou mais tarde, a gente se depara com esse sentimento. Será que a humanidade é um lixo? Ou a sua versão mais introspectiva? Será que eu sou um lixo? É um sentimento amargo. A gente cresce ouvindo histórias de heróis e vilões e parece tudo tão bem definido. Herói é herói, vilão é vilão. Mas aí você se torna adulto e percebe que o buraco é bem mais embaixo. De que lado eu estou? Dos heróis? Que tipo de herói está sempre se auto-sabotando? Que tipo de herói quer desistir a todo momento? Eu não sou um herói. Eu sou um primata entediado. Sozinho. Numa angústia que eu não consigo colocar em palavras. Porque ela não faz sentido. Nada faz. Eu não sou um mocinho. Eu sou escravo dos meus instintos. E dado o estímulo certo, eu persigo. Eu julgo. Eu odeio. E assim é com os primatas que me cercam. Apesar de tecnicamente a gente estar vivendo a época mais pacífica da história, nunca foi tão fácil constatar a estupidez da nossa espécie. E honestamente, isso machuca. Como não se entregar ao pessimismo diante de um mundo tão errado? Esse carinha aqui se chama Humano Leão. É uma das esculturas mais antigas que a gente conhece. Tem mais de 38 mil anos. E ela prova uma coisa interessante. Mesmo quando a morte esperava em cada arbusto e nada era garantido, o ser humano encontrava tempo para ser criativo. Isso não é uma ferramenta. Não tem propósito. Do ponto de vista da sobrevivência, não faz o menor sentido gastar energia criando um leãozinho. Mas graças a teimosia desse homo sapiens, que criou esse leãozinho, hoje a gente pode olhar para esse pedaço de marfim e imaginar como era o passado. Vai ver? Esse é o sentido da vida. Teimosia. Se você parar para observar o trabalho de gente que inspira, você sempre vai encontrar teimosia. Seja na música, na ciência ou na política. Por trás de toda a conquista da humanidade, pequeno ou grande, existe alguém teimoso. E eu acho interessante como, parando para pensar, isso também vale para as estrelas. A cada dia que passa, o universo se expande. As galáxias estão se distanciando. Tudo indica que o futuro é frio e vazio. Não existe uma razão para que uma estrela exista. As leis da física explicam a reação nuclear, mas nada explica porque o céu está banhado com elas, ou porque tudo isso existe se aparentemente um dia vai acabar. A existência, assim como a esperança, é um ato de teimosia. A ideia de fazer esse vídeo surgiu quando um rapaz me mandou um e-mail falando sobre exaustão emocional. Ele não falou o nome dele, acho que ele preferiu ficar em anônimo, mas ele dizia que estava cansado do mundo e de si mesmo, e perguntava se existe um argumento filosófico contra a apatia. Se uma pessoa sofre e falha e não vê esperança no futuro, por que ela deveria continuar tentando? Depois de muita pesquisa, eu percebi que eu não ia conseguir responder essa pergunta, porque eu não encontrava nada, pelo menos nada que eu realmente acreditasse. Mas aí eu lembrei da teimosia. O homo sapiens não precisava ser teimoso, mas que bom que ele foi, assim a gente pôde ir além da nossa natureza burra e agressiva. As estrelas também não precisavam ser teimosas, mas que bom que elas são, assim a noite fica mais bonita. Você, pessoa que está cansada de tudo, talvez até de si mesma, você não precisa ser teimosa. Mas tomara que você seja. Olá, pessoal amável, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado em dobro se você puder compartilhar com aquele seu web amigo ou web paixão que perdeu a fé na humanidade. Quem nunca, não é mesmo? Para fechar, um pequeno recado. O primeiro episódio do Ludocast, o podcast de filosofia desse canal, está no ar. Essa é uma das novas recompensas exclusivas da campanha do Apoia-se, mas eu vou deixar o primeiro episódio liberado aqui embaixo para todo mundo, para vocês saberem como funciona, dizer o que vocês acharam e tudo mais. Para quem não sabe, o Ludo Viajante sobrevive graças a essa campanha, porque o YouTube está sempre desmonetizando os meus vídeos sobre saúde mental. Então, se você quiser dar uma forcinha, muito obrigado. Com três reazinhos, você já pode entrar e ganhar acesso a uma porção de conteúdo extra, incluindo vídeos de filosofia, grupo secreto e, claro, os próximos episódios do podcast. Para saber mais, é só clicar aqui na tela. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto